De minuto a luz, estrelada, brilha entre as nuvens Essa voz que um cantar me deu é uma festa a paz em mim Viva a mão, deitei-me na mão Acorda, há algumas gotas Coloca, com exatidão Na sombra ao lado, sem fim O amor que já me fez parar Agora vou parar Não sofro mais assim Pois está Tudo onde deve estar Nada será ruim Mas, perdão Fluminosa a paz Minha voz É aquela estrela Faz o chão Sensação feliz Seva no rio Sete Dentro Fiquinha Faltada Abril에서 Amém. 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 Amém.